Gente, olha, lembra que a gente falou sobre os presépios de Natal lá em Corumbá, que tem até uma disputa por voto popular? 15 pessoas participaram, né? E teve uma pessoa vencedora. Vencedora dos presépios natalinos lá na Cidade Branca. E o Chicão de Barros, que é o entendedor de presépios, é quase um Papai Noel, né Chicão? Mostra pra gente qual foi o presépio que ganhou, Chicão. Bom dia. Bom dia, Rodrigão. Bom dia a todos que nos acompanham no Balanço Geral MS. O pessoal falou que não tá tanto pra Papai Noel, mas se for coisa temática, tá mais pra Rei Momo. Mas é o seguinte, Rodrigão, o clima de Natal permanece aqui em Corumbá. Uma vez que nós estamos aqui no Jardim da Independência, aqui não dá pra nossa câmera mostrar, né? Mas aqui vira só um pouquinho o Matheus mostrar pra não estourar o áudio, o fundo, o brilho. É o seguinte, o clima de Natal continua porque a exposição dos presépios de Natal continua aqui nesse estande no Jardim da Independência. Foram, como você disse, 15 participantes e foram presépios temáticos de vários tipos. Nós temos aqui vários, tem um aqui que é do sítio do Picapau Amarelo, um que é de Esperança, outro que é a escola, a educação. Enfim, são muitas, muitas obras criativas. E uma das vencedoras é a Adriana, que criou esse presépio aqui. Ela vai falar pra gente como é que ela chegou nesse projeto, como é que foi esse trabalho e do que ele é confeccionado. Bom dia. Bom dia. Bom, esse nosso trabalho é um trabalho em dupla, né? Meu e da Andréia Hernandes, uma amiga minha. Eu sempre tive vontade de participar do presépio, do concurso, só que eu tinha medo. Eu falei, eu acho que não vou dar conta. E eu falei, não, falei pra ela, vamos participar, vamos fazer um trabalho em conjunto, né? E criamos esse aqui, que a gente colocou o nome de Jesus Pantaneiro mesmo, que a gente fez uma estrutura como se fosse as casas ribeirinhas, né? Com o barquinho, carro de boi, amigurumi, isso aqui não fala crochê, fala amigurumi, né? Então, a capivara, jacaré, a onça. E colocamos ele bem, porque Jesus nasceu bem numa estrutura bem simples, né? Numa casinha ribeirinha, tudo. Então, isso aqui tudo é manual. Então, é um trabalho que fala assim, ah, mas dá trabalho, todo artesanato dá trabalho, né? E é gratificante nosso quando tá pronto, né? A gente acha que a gente não vai dar conta, mas depois que a gente estiver pronto, às vezes a gente até mesmo não acredita que a gente que fez. E você, quando recebeu a notícia que havia vencido o concurso, como é que foi? Gritei, gritei, chorei em público, né? Mas a emoção foi grande e próximo ano a gente já tá pensando em ideias, né? Pra poder fazer outro. Obrigado, Adriana. É, Rodrigão, tá aí. O concurso de presépios de Natal fica aí. Aliás, os presépios ficaram expostos até o dia 5 de janeiro, aqui no Jardim da Independência. As pessoas que quiserem visitar, basta vir das 18 até as 22 horas no Jardim da Independência, no centro de Corumbá. Rodrigão. Obrigado, Chicão. Parabéns aí, viu? Lindo, lindo, lindo. E ó, vamos ver também a fala, pessoal, lá, né? Da Maria José, que também ali, ó, ela ganhou, né? Ela ganhou na categoria presépio tradicional. Vamos ver, Pôr na Quadrada. Esse termo foi uma coisa maravilhosa. Eu mesmo não acreditei. Quando eu vi que ganhei em primeiro lugar, eu fiquei sem voz. A primeira coisa que eu falei pro meu filho, que tava perto. Você não acredita? Eu ganhei o prêmio. E eu não acreditava. Dá vontade de chorar. Uma emoção grande. Esse presépio agora, viu? Eu levei mais ou menos 15 dias preparando, né? E não é a primeira vez que eu participo. Já faz tempo que eu participo. Como eu falei, que eu parei por causa da pandemia. Parei três anos e agora eu continuo e vou continuar. Ajuda, né? Dá mais incentivo pros artesãs e também pra cultura de Corumbá, né? Ô, Dona Maria, legal, hein? Legal, gente. Meu sonho é ter um presépio também. Em breve eu quero ter dentro da minha casa. Em breve aí. Parabéns, um beijo grande, Corumbá. Um beijo grande aí, Cidade Branca.